Fala galera, beleza o que você fala? É o Drago, eita pega, eu falei muito alto perto da coisa aqui. Tudo bem com vocês, quem vem nos falar é o Drago, vou trazer esse vídeo rapidão pra vocês, vou tentar se resumir o mais rápido possível. Temos reworks, temos novas skins, temos linhas de skins, temos campeões antigos como Fiddlestick, vou lembrar que nós temos já notícias de que eles foram revelados ou foram vazados, já fica meio comum vazamento, tendo 50% de chance de ser verdadeiro ou ser falsa, e mais notícias sobre Wild Rift e outras coisas aqui. Então, bora comigo, vamos lá, vamos começar dizendo sobre as... vou começar dizendo com uma coisa importante. Pra você também, quem você quer pegar o seu Totem de ativação, o que que é Totem? Dentro do seu League of Legends, você pode dar reembolso em alguns itens que você se arrependeu de comprar. Então, agora a Riot, mais ou menos em torno de 3 em 3 meses, está dando um Totem pra você, dando mais um pra você poder acreditar na sua conta. Eu tinha um só, eu já tinha gastado os meus, eles deram mais dois no começo do ano passado, no começo desse ano, eu usei um, fiquei com um só na conta, e eu vi que eu tinha mais um creditado. Bora aprender como é que se pega? Só você entrar nesse site, vai estar na descrição, você aqui vai estar, claro, vai estar em inglês, caso você queira saber como eu passo pra chegar aqui, é só você chegar no... Aqui está lá o inglês, é, você está lá o inglês. Vai ter que entrar no suporte do inglês, e no suporte do inglês, você coloca o suporte logo, como eu já tá aparecendo já, porque eu já abro em cima do português, vai aparecer no Refound aqui, você já vai achar, ele já vai achar Available Totens, aqui ó, Available League of Legends Totens for 2020. Aqui, você pode pegar todos os seus tokens, no caso, eu tinha o botão 1 aqui, eu tinha o que eu tinha pra pegar 1 aqui, eu devia ter gravado isso pra vocês, eu não consegui a tempo, aí vai aparecer Blitzcrank dizendo que, ó, você pegou, foi creditado na sua conta, e aí eu tinha 1, agora eu tenho 2 Totens de Refound, no caso, agora não vai aparecer Blitzcrank de novo, porque eu já peguei o meu Toten. Então, entre no site e dá uma checada se o seu está aqui, se eu tiver, você já pode pegar, ir lá na sua loja, ir na sua conta, e já você pode, talvez, se algum item que você se arrependeu, você pode já pegar de volta esse item, você pode ir lá e simplesmente... Voltando para as novas skins, vamos lá que tivemos uma votação no meio do ano passado, no meio do ano retrasado, Eu sei que foi no último ciclo, né, que eles têm aquele ciclo mensal, até mestral, né, que eles colocam como se fosse um roteiro de lançamento, e muita gente votou no Voilebir e no Fiddlestick para ter o rework. Vai ter uma nova votação, e segundo esse vazamento, a nova votação vai ser entre em cima do Chaco, do Kog'Maw, Doutor Mundo, Nocturne e Skarner, mas, atualmente, já, junto com esse vazamento, eles já soltaram algumas coisas, algumas skins, ou o que vai acontecer com o rework do Fiddlestick e do Voilebir. Primeiramente, vamos falar do Fiddlesticks, o Q dele, ele vai ter uma área de giro, que ele vai bater com a foice dele, é praticamente aquele do Darius, vai ter uma área externa e uma área interna, igual do Q do Darius. Só que a área interna vai dar dano e vai dar lentidão, e a área externa, ela vai também dar lentidão, mas ela vai dar fear, ela vai dar o assombrar, vai fazer o cara correr na direção contrária de você, como é o fear do Fiddlestick atualmente. O W dele, ele não vai ser mais um... o de sugar vidro, de drenar vidro, agora ele vai colocar, como está escrito na descrição da skill, que ele vai poder colocar fake Fiddlesticks, ele vai poder colocar cópias dele falsas, em que, ao estourar essa cópia, ele vai soltar vários corvos, e desses corvos, quando baterem, deles vão vir novos para o Fiddlestick, e aí entra na parte do E dele, em que esses corvos do Fiddlestick vão sugar vidro dos inimigos, que basicamente é o W dele. Você matar essa cópia fake do Fiddlestick faz revelar uma grande área de visão, então diz ali, mais ou menos, que vai ser tipo o E da Ash, que faz o que estoura o corvo, a águia, e aí uma área inteira é revelada, é basicamente vai ser isso, se alguém destruir e matar a sua cópia. E a sua ultimate é basicamente a mesma coisa, ele vai até uma área, e ele vai nessa área aí, pegar, ficar dando dano em área. A diferença é que essas cópias fakes dele também fazem a mesma animação, mas eu imagino que seja apenas uma área, uma área que estiver perto e perto de um inimigo, até as cópias vão fazer a animação virada para o inimigo, ou virada para o ponto para onde você está lutando. E o Volibir, a cada hit básico dele, ele vai dar uma reação em cadeia de raios, em que vai se passar provavelmente entre Minions e Campeão, é basicamente a estática, ou basicamente ele com a ult ativada, vai ficar rebatendo vários raios, esses raios não tem um dano tão alto assim. Outra coisa também é que o Q dele vai ser praticamente uma ult do Sion, ele vai andando na direção e jogar o primeiro alvo para trás, o E dele que ele dá aquele grito ainda vai continuar sendo a mesma coisa, e o W dele também vai soltar um trovão no seu terceiro hit básico, que você targeta um alvo nele, exatamente nele. E a sua ultimate, ele vai invocar uma tempestade de raio, já que ele é de raio, e vai dar danos em todos os seus inimigos próximos. Detalhe, em que ele agora vai ter, tipo o Rumble, ele vai ter uma taxa de aquecimento. Essa taxa de aquecimento faz com que o Q dele fique imparável, ou seja, se você está andando em linha reta, e alguém te prende, ou um stun, ou tem um rise e te aprisiona, isso não pode mais te aprisionar. Ele vai ser igual ao ult do Sion mesmo, nada vai te parar, vai ficar dizendo que ele não pode ser atordoado, e ele vai continuar andando com o seu Q normalmente para cima do alvo em que ele quer pegar. O seu W também vai continuar sendo dois hit básicos que vai soltar um raio, porém no seu estado de aquecimento, entre muitas aspas, ele vai dar dano real nessa mordida, nesse choque que ele taca. E a sua ultimate, óbvio, ao ativar nessa tempestade de raio, faz com que ele vá para o estado de sobreaquecimento instantaneamente. E aí, o que você acha dessas habilidades? Comenta aqui embaixo e vê o que você gostou. Nesse vazamento também veio dizendo uma nova linha de skins, sendo Sabugueiro, Hextech, Pretoriano, Estrela Negra e Cósmico. Sabugueiro vai vir o Warn, Kaisa, que também seria uma lendária, Kindred e Zoe com uma edição de prestígio. A Ilaoi seria a única Hextech que ia sair, já que só saiu uma mesa da Hextech porque se compra com 10 gemas. Pretoriano sairia para Skarner, Master e Zyra, tendo também uma prestigiosa. E Estrela Negra viria Mordekaiser como lendário e o Eko. E Cósmico, sendo Ary e Lucian como uma prestígio também. Essas são todos os vazamentos que saiu. Esse parece ser um pouquinho mais lógico, mas é claro, todos são vazamentos. Pode ser que não venha, pode ser que venha. Ou pode ser que acerte a linha de skins, mas não acerte o campeão. Ou acerte o campeão, mas não acerte a linha de skins. Falando em YouTube, meu canal também já está no canal faz um bom tempo aqui no YouTube. E eu também vou ser convidado para um beta. Sobre esse aplauso do YouTube. O que significa esse aplauso do YouTube? Basicamente é você ter os seus donates, só que não está basicamente em live. Já que tudo em breve que tem de suporte são mais ou menos em live, eles estão começando a lançar coisas para vídeos. Se você gostou muito do vídeo e você quer dar apenas uma contribuição por ter gostado e te ajudando muito o vídeo, você pode deixar o aplauso, como a quantia é bem baixa, para você deixar uma mensagem direta que vem até mesmo na notificação e no celular dos YouTubers para quem você mandar este aplauso. Já já vai sair também no meu canal, como vários outros canais, quando sair do beta. Mas, para quem quiser usar, para quem já estiver aparecendo, por enquanto você está disponível no computador, pode usar. Eu estarei muito agradecido. Outras notícias também fora agora de League of Legends, vamos falar sobre o Wild Rift. Ele já estava previsto para o final de 2020 e 2021, mas há uma possibilidade muito grande, conforme estão falando no Twitter, dele ser adiado. E qual que é a chance dele ser adiado é muito alta? Basicamente, é por causa do client. E aí você me pergunta assim, o que o client tem a ver com o atraso de Wild Rift? Simples. Basicamente, o League of Legends normal no computador é a renda principal, é a parte de renda onde compram skins, onde eles lançam os conteúdos principais, e é onde tem o seu maior público. E eles não vão lançar, acredito eu, o Wild Rift até o client estar redondinho, até todas as pessoas do PC estarem com o seu jogo redondo, estar com o jogo bom. Por quê? Porque com o client bugado, há uma grande possibilidade de pessoas mudarem para o celular. Já que eles estão prevendo uma versão para celular, e uma versão até mesmo para console, a chance desse, quando sair, estar redondo, e ele estar liso, e as pessoas acabarem migrando, e preferindo jogar nele, fazendo reduzir todo o seu alvo principal, que é o League of Legends, eles não vão lançar, enquanto eles conseguirem o client estar redondo, para não tantas pessoas migrarem assim, só para aquelas pessoas que estão, porque é muito fácil você encontrar uma pessoa que está com um PC, que é muito específico, comprar um computador bom, e, mas como o celular é de uso diário, pode ter um celular novo, e que rode bem, ele acaba jogando no celular, e saindo do computador, e praticamente migrando, então, eles não querem perder o público alvo deles, e, claro, até para console também, então vai atrair outros novos públicos também, e talvez as pessoas podem até preferir jogar nisso. O problema é que ele pode fazer ultra sucesso, quando ele lançar, há a possibilidade que mesmo com o cliente redondo, com tudo bonitinho, e ele sair, e ele sair com muito sucesso, por ser até mais fácil, e até está meio preferível ser lançado, já que não está muito atual, o mercado de mobile para computador. Então, isso pode fazer com que eles lancem uma versão do PC também, e aí, possa acontecer também, por um lado ruim, porque as pessoas do PC, vão achar que estão tendo uma coisa que veio do celular, obviamente vai ser tipo, o gráfico basicamente o mesmo, e estarem com uma coisa mais defasada, então eles trazerem como se fosse um rework, para o PC, já que ele vai ser mais novo, e aí que vem um problema, porque, por mais que seja novo, ele já tem o League of Legends, e ele vai ter que vir, do celular para o PC, com um rework de gráfico novo, o que consequentemente, vai impulsionar com que o League of Legends, tenha mudanças gráficas drásticas, e vai fazer ficar muito mais pesado, o que vai tirar dessas pessoas, que usam com o computador mais defasado, e vai ficar cada vez mais pesado, com mais partícula, já que nesse ano, tem promessas de muita mudança visual, e focado em campeões novos, com mecânicas novas, ou seja, basicamente, já está mais pesado, do que estava antes, o League of Legends, vai ficar um pouco mais ainda, então para você, se prepare, por isso que tem o primeiro link, na descrição da Pichal Informática, eu nem estava aqui no roteiro, mas eu lembrei aqui, de falar, porque eu não falei no começo, e vai ter preços bons, lá com computadores inteiros, novos, para você conseguir rodar, nos seus jogos lisos, mas, voltando ao Riot Rift, ele talvez possa vir, e essas mudanças, que vão vir nesse rework, para PC, talvez traga uma mudança, um pouco mais, interessante, já que por ser, feito para celular, algumas mudanças, vão ter que ser feitas, até como a gente já viu, nos próprios, vídeos de trailer dele, a ult da Ash, você controla ela, enquanto você solta, então, imagina, muitos disparos de precisão, por causa do tamanho da tela, até do celular, não vai conseguir, ter, tanto usabilidade, quanto o resto, a gente tem no computador, o TFT, por outro lado, já vai sair, já está sendo anunciado, que em breve, ele já vai estar pronto, o Riot Rift, vai sair ainda, bem picotado, por regiões, para ter certeza, de como é que ele vai sair, e como que ele vai ser, cada vez, mais adiado, por causa dessas outras partes, já o, Let's of Runeterra, o Lore, ele também, já vai sair, mas eles vão manter, eles estão mantendo, na verdade, o beta aberto, porque ele tira um pouco, do foco negativo, porque ele, incrivelmente, saiu bom, saiu liso, e saiu redondo, e nisso, está funcionando, em muitos computadores, todo mundo está jogando, e gostou muito dele, então, por mais que o beta dele, já era para ter fechado, eles estão mantendo aberto, para tirar um pouco, desse foco negativo, de que está adiando o outro, e de que o League of Legends, está com o seu client, ruim, já que ele também, usa um client, basicamente parecido, então, ele dá para tirar um pouco, do foco negativo, o Clash, já está voltando, e, vai começar agora, com o seu lançamento oficial, se não toguinar, nesse próximo final de semana, já vai ter mais um Clash, aí, para nós jogarmos, então, reúna suas equipes, reúna seus amigos, e bora fazer um Clash, eu sou o Dragon, esse foi um resumo, muito grande de notícias, foi bastante coisas, eu vou ficando por aqui, valeu, porque até comprei até o final, para quem chegou até aqui, escreve, Dragon, no Clash, só porque o Clash, é a última notícia, não que eu vou estar presente, mas, é para mim saber, que você chegou até o final, e eu colocar um coraçãozinho, no seu comentário, beleza? Valeu, porque ficou até o final, eu fui, tchau! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,